Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E mais informações a respeito do evento Sigrblod Que pra mim é novidade, eu achei bem legal Eu sei que até o momento provavelmente todos vocês já pegaram tudo o que tinha por direito na loja do Norvid Aqui no evento Sigrblod, mas eu não fiz isso E eu vi na internet que existe um item bem bacana que eu não havia me atentado pra ele E que com certeza eu quero pra mim e quero estar mostrando pra vocês aqui Caso, assim como eu, vocês não tenham dado atenção Mas antes, já arrebenta no botão do like, que muito auxilia meu trabalho Cara, é sério, o like que você dá aqui faz com que o nosso vídeo, pelo próprio YouTube Seja divulgado pra pessoas que nem conhecem ainda o nosso trabalho Então a família cresce, a galera vem, né? E a comunidade fica saudável Então por favor, já deixa o seu like aqui se você conhece o padrão de qualidade do canal, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, chegou aqui, caiu de gaiato Mano, seja muito bem-vindo também Dá uma olhada no nosso conteúdo Espia os vídeos, participa das lives Se você gostar, se inscreva e faça parte dessa família incrível E ó, não se esqueça de ativar o sininho de notificação também Pra não perder nada, beleza? Então vamos lá Galera, aqui a gente tá no evento de Sigrblot Que é o evento atual, né? Dentro do jogo Nós temos uma coisinha ou outra pra tá fazendo aqui Aparentemente é um evento em preparação A nova DLC que está pra chegar O Cerco de Paris, né? Ainda essa semana E na loja do Norvide Olha só o que que temos aqui Cara, tem vários itens Né? Tinha... Eu não lembro se tinha arma também Ah, tinha arma Tinha arma de... a espada de uma mão eu já peguei Mas o item que eu quero chamar a atenção aqui É esse cara aqui, mano Esboço de torre de vigia Esquema pra uma decoração de árvore do assentamento Parece estranho, né? Vamos lá dar uma olhada Estou indo Estou indo Se cuida, colega É novo, hein? Não escaga grãs ou tormenta de sangue O corpo Não excelera de riquezas Pela primeira vez Em toda a história do jogo Se eu não estiver enganado É a primeira vez, né? Que ao invés de uma árvore A Ubisoft adicionou um outro item Pra ser colocado no lugar E isso abre, assim, uma árvore gigante de oportunidades Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Olha lá Torre de vigia Mano, olha que legal, velho Olha isso No lugar da árvore Agora nós temos uma torre de vigia Eu achei isso muito bacana Porque, como eu falei Abre muitas possibilidades Até então a gente só tinha as árvores, né? Tudo enfeitada de um jeito ou de outro e tal E agora, torre de vigia é uma opção a mais E quem sabe o que mais, né? A Ubisoft pode estar colocando aqui, cara Eu não sei se dá pra entrar, mano Deixa eu ver Ó, tem uma escada, né? Mano, dá pra entrar, velho Ah, da hora Da hora Da hora pra caramba, mano Dessa Os caras acertaram demais, mano Gostei Dá pra subir, mano Olha lá Pra que eu vou querer uma árvore Se eu tenho uma torre de vigia, irmão? Olha isso Que louco Quem disse que Avro não tem casinha na árvore? Tem sim, mano Olha lá Peraí Será que dá pra sair? Dá Velho Olha que irado Ah não, cara Irado 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 Vou até tirar uma foto aqui Isso aqui vai ser minha thumbnail Na árvore Na árvore, pelo menos Até onde eu sei A gente não escala ela, né? Ou escala e eu não tô sabendo Nunca Nunca testei Deixa eu ver Vem mais pra cá Mano, olha que louco Velho Sério Eu gostei disso mesmo Futuramente Eles podem estar colocando um monte de coisa Sem contar que agora Já que tem esse esquema De torre de vigia Ela pode ser decorada Pode acontecer De chegar no jogo Vários tipos de torre de vigia Será que tem algum lugar pra dar salto de fé aqui? Ah, não tem, mano Não ia ser muito louco E dá pra subir mais Ah, gostei Gostei, 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 gostei Gostei, gostei Olha lá Deixa eu vir pra cá Eu acho que não vai mudar muito Porque tá muito longe, né? Uma saturaçãozinha Pô, cara Eu achei isso muito legal Muito legal mesmo Eu quero saber a opinião de vocês Quantos de vocês já sabiam disso? Já tinham pego lá? Já tinham entrado aqui? Fussado, tal? Eu não sabia Fiquei sabendo Eu acho que pela internet Não sei aonde Não sei se foi em grupo de WhatsApp Não sei se foi pela internet, né? E... Falei Caramba, mano Eu não sabia disso Vou lá testar Ver se é real mesmo E é quente, mano É quentíssimo Nós temos agora Uma torre de vigia no assentamento E eu não vou trocar isso aqui muito cedo Não Eu gostei É bem pé no chão, né? Diferente das coisas Míticas Que muitas vezes aparecem e tal Eu gostei disso aqui Principalmente por ser algo bem Pé no chão mesmo Que faz sentido, né? Faz sentido você ter No seu assentamento Mas comenta aí O que que você acha O que você acha da torre de vigia, mano? Você já pegou Não pegou Acha que pode vir outras opções Fora torre de vigia Ou se agora eles vão colocar Por um bom tempo Algumas torres de vigia também É... Diferenciadas, né? Com decorações É... Enfim Viking Não sei, né? Comentem aí Deixa a sua opinião, beleza? Esse vídeo Ele foi patrocinado Pela galera do ProPlay O Energético Gamer Disponibilizado pra você E pra mim Que muitas das vezes Precisa de um gás extra Na jogatina Dá uma olhada na descrição Comprando com o cupom GAMERLIL Você tem 20% de desconto E lembrando que esse mês Tem coqueteleira também Pra quem comprar os potes, beleza? Tá muito legal Se você ainda não viu Como é que ela é Dá uma olhada No Instagram do LIL Pra fazer parte também Lá da comunidade Ver os nossos bastidores Esse tipo de coisa E participar de sorteios exclusivos também Sem contar Que o Twitter é o lugar Onde eu sou mais inter... É mais interativo que fala? Eu acho que é, né? Converso com a galera e tal Vão lá os links na descrição também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!